Swing Boys, a pegada quente do corral Hora de mais sucesso, é noite novo hein Agora no volume 8 Olha, peguei uma morena, um corpo bronzeado Danci de rosto colado aqui nesse porrozão A galera pirou, quando a morena dançou Um forro sensual, dancendo até o chão Olha, peguei uma morena, um corpo bronzeado Danci de rosto colado aqui nesse porrozão A galera pirou, quando a morena dançou Um forro sensual, dancendo até o chão Olha, rebola gostosinho, mexendo seu corpinho Fazendo um quadradinho, no meio do salão E a galera gris, bebe e fica louca Quando a morena bence com o dedinho na boca Olha, rebola gostosinho, mexendo seu corpinho Fazendo um quadradinho, no meio do salão E a galera grita, bebe e fica louca Quando a morena dança com o dedinho na boca Olha, peguei uma morena, um corpo bronzeado Descei de rosto colado aqui nesse porrozão A galera pirou, quando a morena dançou Um forro sensual, dancendo até o chão Olha, peguei uma morena, um corpo bronzeado Descei de rosto colado aqui nesse porrozão A galera pirou, quando a morena dançou Um forro sensual, dancendo até o chão Olha, rebola gostosinho, mexendo seu corpinho Fazendo um quadradinho, no meio do salão E a galera grita, bebe e fica louca Quando a morena dança com o dedinho na boca Olha, rebola gostosinho, mexendo seu corpinho Fazendo um quadradinho, no meio do salão E a galera grita, bebe e fica louca Quando a morena dança com o dedinho na boca Swing Boys A pegada quente do forró Vai mais um sucesso nosso Agora no volume 8 Ana, você não quer voltar Mas o seu coração Tá louquinho pra me amar Ana, você não quer voltar Mas o seu coração Tá louquinho pra me amar Sei que fui errado Que até te magoei Louco e inconsequente Até que te perdi Eu estou apaixonado Por você, meu grande amor Por você, meu grande amor Por você, meu grande amor Ana, você não quer voltar Mas o seu coração tá louquinho pra me amar Ana, você não quer voltar Mas o seu coração tá louquinho pra me amar Sei que fui errado, que até te magoei Louque e inconsequente, até que te perdi Eu estou apaixonado por você, meu grande amor Vem depressa, vem me amar E sozinho aqui estou Carro turbinado, cheio de sol Vem pra bagaceira que o trem aqui tá bom Faz whisky aí, que a galera quer tomar Só correr de bom hoje o bicho vai pegar Swing Boys, a perrada quente do corral E a setra toca em todos os paredões Volume 8 Chega mais aí, cole bem pra cá Chama as peringuete, tamo junto vem dançando A festa tá boa, a sonzeira tá rolando E um gravão batendo, minha pisada tá tocando É dia de noite, a pura acertação Com swing boys, a mulher não sai do chão Carro turbinado, cheio de sol Vem pra bagaceira que o trem aqui tá bom Faz whisky aí, que a galera quer tomar Só correr de bom hoje o bicho vai pegar Carro turbinado, cheio de sol Vem pra bagaceira que o trem aqui tá bom Faz whisky aí, que a galera quer tomar Só correr de bom hoje o bicho vai pegar Chega mais aí, cole bem pra cá Chama as peringuete, tamo junto vem dançando A festa tá boa, a sonzeira tá rolando E um gravão batendo, minha pisada tá tocando É dia de noite, a pura acertação Com swing boys, a mulher não sai do chão Carro turbinado, cheio de som Vem pra bagaceira que o trem aqui tá bom Faz whisky aí, que a galera quer tomar Só correr de bom hoje o bicho vai pegar Carro turbinado, cheio de som Vem pra bagaceira que o trem aqui tá bom Faz whisky aí, que a galera quer tomar Só correr de bom hoje o bicho vai pegar Swing boys, a pegada quente do corró Agora no volume oito, bora balançar Hoje tem forró, hoje tem misteiro Hoje com certeza, comércio desmonteiro Chegou o fim de semana, vamos todos barriar Vamos cair no forró, bebê e rapariga Trabalho duro de segunda, segura Sou afamado com cachaça e mulher E a galera fica toda comentando Eu não tô nem aí, pode falar o que quiser Sou desmonteilado, sou super e sou safado Pode colar em mim, que eu dou conta do recado Mas preste atenção, escute que eu vou lhe dizer Não existe amor em mim, não se apegue pra valer Só tem amor por forró e vaquejada Não bordo um cavalo, eu topo qualquer parada Farra e forró, vaquejada e mulher São quatro coidados, ou não existe quem não quer Hoje tem forró, hoje tem misteiro Hoje com certeza, comércio desmonteiro Chegou o fim de semana, vamos todos barriar Vamos cair no forró, bebê e rapariga Mas hoje tem forró, hoje tem misteiro Hoje com certeza, comércio desmonteiro Chegou o fim de semana, vamos todos barriar Vamos cair no forró, bebê e rapariga Trabalho duro de segunda a segunda Sou afombado por cachaça e mulher E a galera fica toda comentando Eu não tô nem aí, pode falar o que quiser Eu sou desmantelado, sou solteiro, sou safado Pode colar em mim, que eu dou conta do recado Mas preste atenção, escute que eu vou lhe dizer Não existe amor em mim, não se apegue pra valer Só tem amor por forró e vaquejada No lombo do cavalo, eu topo qualquer parada Farra e forró, vaquejada e mulher São quatro coisas do mundo, não existe quem não quer Hoje tem forró, hoje tem misteiro Hoje com certeza, comércio desmonteiro Chegou o fim de semana, vamos todos barriar Vamos cair no forró, bebê e rapariga Mas hoje tem forró, hoje tem misteiro Hoje com certeza, comércio desmonteiro Chegou o fim de semana, vamos todos barriar Vamos cair no forró, bebê e rapariga Swing boys, a pegada quente do forró E essa vai pra toda a moçada do meu tocantins Dá-me sucesso Cheguei na roça com o meu chãozão ligado Já fui descendo uma garrafa e um litão Aumentei o volume, regulei meu paredão Aviso pra galera, é aqui no mar do chão Pode chamar os homens, os meninos e as mulheres Que se o velho barreiro bate aí pra quem quiser Eita peneirado, eita forrózão E tá ficando bomba aqui no meio dos calão O baile tá montado, tá cheio de mulher Forró aqui na roça, tá do jeito que nós quer Poeira tá subindo com aquela animação Forró de arrancador, vem curtir meu batidão Eita peneirado, eita forrózão E tá ficando bomba aqui no meio dos calão O baile tá bombando, tá cheio de mulher Forró aqui na roça, tá do jeito que nós quer Cheguei na roça com o meu sonrão ligado Já fui descendo uma garrafa e um litão Aumentei o volume, regulei meu paredão A vista pra galera que é aqui no bar do chão Pode chamar os homens, os meninos e as mulheres Que se o velho barreiro bate aí pra quem quiser Eita peneirado, eita forrózão E tá ficando bomba aqui no meio dos calão O baile tá montado, tá cheio de mulher Forró aqui na roça, tá do jeito que nós quer A poeira tá subindo com aquela animação Forró de arrancador, vem curtir meu pancadão Eita peneirado, eita forrózão Eita ficando bomba aqui no meio dos calão O baile tá montado, tá cheio de mulher Forró aqui na roça, tá do jeito que nós quer Swing Boys A pegada quente do forró Veja como começou A nossa história de amor Foi um momento sem paixão Acreditei que era ilusão Eu sempre te magoava Sempre brinquei com seu coração Sem saber o que é amor Veja como terminou Mas você se cansou Foi embora e tudo acabou Sem me dar explicação Fiquei perdido com essa paixão Volta agora Deixa eu te mostrar Volta agora Volta agora Volta agora Eu quero o seu perdão Volta amor É seu meu coração Volta agora Deixa eu te mostrar Volta agora Logo aprendi o que é amar Volta agora Volta agora Eu quero o seu perdão Volta agora Volta agora Volta agora Eu quero o seu perdão É seu meu coração Volta agora E hoje é como começou A nossa história de amor Foi momentos, foi paixão Acreditei que era ilusão E eu esqueci de magoar Sempre brinquei com seu coração Sem saber o que é amor Veja como terminou Mas você se cansou Foi embora e tudo acabou Sem me dar explicação Fiquei perdido com essa paixão Volta agora Deixa eu te mostrar Voltando logo Aprendi o que amar Volta agora Eu quero seu perdão Voltando logo É seu meu coração Swing Boys A pegada quente Minhas mensagens Será que foi Ciumes que ela me deixou de lado Não consigo te tirar do pensamento Imagina essa dor no coração E quando a gente se encontrar O frio na barriga bate Meu amor Por que não me atende Baby, eu te amo E quando a gente se encontrar O frio na barriga bate Meu amor Por que não me atende Por que não me atende Baby, eu te amo Ou, 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 ou? Ela não atende o telefone, online não responde minhas mensagens Será que foi ciúmes que ela me deixou de lado? Não consigo te tirar do pensamento, imagina essa dor no coração E quando a gente se encontrar, o frio na barriga bate Meu amor Por que não me atende? Baby, eu te amo E quando a gente se encontrar, o frio na barriga bate Meu amor Por que não me atende? Baby, eu te amo Oh, oh, oh Amor Da minha vida Por que Deixou uma ferida Swing Boys A pegada quente do forró E vem chegando com sucesso E essa galera já conhece Volume 8 Tudo começou Até botei a minha vida Amor Amor Da minha vida Amor Da minha vida Por que Por que Deixou uma ferida Todo começou Como um símbolo espelho seu, seu olhar me encantou Não sei o que eu faço agora, pra esquecer essa paixão Porque sou louco por você, pra me aceitar Fiz de tudo por você, até mudei a minha vida Amor, da minha vida Porque, deixou uma ferida Amor, da minha vida Porque, deixou uma ferida Música Swing Boys, a pegada quente do forró Oi, e a sua é pra toda vaqueirão do meu Brasil Dele sucesso Música Olha a vaqueira que é vaqueiro, é cabra retado No ombro do cavalo, ele derruba o gado Olha a vaqueira que é vaqueira, é cabra retado No ombro do cavalo, ele derruba o gado Eu pego a minha cela, minha bota e meu chicote Monto no meu cavalo, um belo alazão Entro na vaquejada, pra correr o gado E o louco só grita, valeu boi E a galera pira, grita, sai do chão E todo mundo vibra, eita que vaqueiro doido E a galera pira, grita, sai do chão E todo mundo vibra, eita que vaqueiro doido Vaqueiro que é vaqueiro, é cabra retado No ombro do cavalo, ele derruba o gado Olha a vaqueira que é vaqueiro, é cabra retado No ombro do cavalo, ele derruba o gado Olha a vaqueira que é vaqueira, é cabra retado No ombro do cavalo, ele derruba o gado Olha a vaqueira que é vaqueira, é cabra retado No ombro do cavalo, ele derruba o gado Eu pego a minha cela, minha bota e meu chicote Monto no meu cavalo, um belo alazão Entro na vaquejada, pra correr o gado E o louco só grita, valeu boi E a galera pira, grita, sai do chão E todo mundo vibra, eita que vaqueiro doido E a galera pira, grita, sai do chão E todo mundo vibra, eita que vaqueiro doido Olha a vaqueira que é vaqueira, é cabra retado No ombro do cavalo, ele derruba o gado Olha a vaqueira que é vaqueira, é cabra retado No ombro do cavalo, ele derruba o gado Olha a vaqueira que é vaqueira, é cabra retado No ombro do cavalo, ele derruba o gado Swing Boys, a pegada quente do forró Alô, garçom, traz o whiskerinho, irmão Ei, garçom, quem gosta aqui? Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom, cola em mim Faz dois cachecos que meus bota é pra morrer Ei, garçom, quem gosta aqui? Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom, cola em mim Faz dois cachecos que meus bota é pra morrer Whisker bem gelado é uma lapada de limão Com um copo de Red Bull é assim que fica bom Alô, DJ, bota a música pra tonar Nos separa é o dom da hora que hoje eu quero é zoar Eu sou cabra da peça, sou cabra da bagaceira Onde tem forró mulher, eu danço a noite inteira Ei, garçom, quem gosta aqui? Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom, cola em mim Faz dois cachecos que meus bota é pra morrer Ei, garçom, quem gosta aqui? Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom, cola em mim Faz dois cachecos que meus bota é pra morrer Ei, garçom, quem gosta aqui? Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom, cola em mim Faz dois cachecos que meus bota é pra morrer Ei, garçom, quem gosta aqui? Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom, cola em mim Faz dois cachecos que meus bota é pra morrer Whisker bem gelado é uma lapada de limão Com um copo de Red Bull é assim que fica bom Alô, DJ, bota a música pra tonar Nesse paredão da hora que hoje eu quero é voar Eu sou cabra da frente, sou cabra da bagaceira Onde tem forró, mulher, eu danço a noite inteira Ei, garçom, quem gosta aqui? Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom, cola em mim Faz dois cachecos que meus bota é pra morrer Ei, garçom, quem gosta aqui? Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom, cola em mim Faz dois cachecos que meus bota é pra morrer Swing Boys, a pegada quente do forró Minha vida, eu te peço Traz de volta o meu amor E essa é apaixonada demais, hein? Dá-me sucesso! Não está nada fácil Vou te contar O que aconteceu Entre você e eu Você me amou Se entregou Se entregou Se entregou Fui tolo e não vi Não fiz por merecer Me diz o que faço Eu acordei Eu acordei Pra te dizer Eu amo você Não diga Não diga não Não diga não Que não dá não Eu quero seu perdão Porque sou louco Porque sou louco por você Porque sou louco por você Minha vida Eu te peço Me dê por você Três de volta Traz de volta O meu amor Eu respiro O seu cheiro, seu sorriso me completou Minha vida, ó meu mundo Sem você, nada eu sou Ó meu Deus, me ajude Traz de volta o meu amor Não está nada fácil, vou te contar O que aconteceu entre você e eu Você me amou, se entregou Fui tolo e não vi, não fiz por merecer Me diz o que faço Eu acordei, pra te dizer Eu amo você Não diga não, que não dá não Eu quero seu perdão, porque sou louco por você Minha vida, eu te peço Traz de volta o meu amor Eu respiro o seu cheiro Só você, me completou Minha vida, ó meu mundo Sem você, nada eu sou Oh meu Deus, me ajude Me ajude Traz de volta o meu amor Minha vida, eu te peço Minha vida, eu te peço Traz de volta o meu amor Eu respiro o seu cheiro Só você, me completou Swing Boys A pegada quente do forró Obrigado Deus Obrigado Jesus Obrigado Nossa Senhora Aparecida O tempo está nos guiando Tenho muito a agradecer Por tudo que tem na vida Obrigado meu Senhor Oh meu Pai, meu Protetor Sei que você é meu guia Sempre está me vigiando Nas estradas onde eu andasse Você sempre me livrou Dos perigos que passou Só tenho que te agradecer Obrigado meu Senhor Por esse talento Tu me ensinaste a andar Me ensinaste a cantar Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Por esse talento Por esse talento Tu me ensinaste a andar Me ensinaste a caminhar Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Por esse talento Tu me ensinaste a cantar Obrigado meu Senhor 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 Por esse talento Tu me ensinaste a andar Ensinaste a cantar Obrigado meu Senhor 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 Obrigado.